Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui quem tá falando é a Luciane e hoje eu vou falar pra vocês sobre o motorhome compartilhado, ou melhor, motorhome por cotas. Eu quero explicar pra vocês exatamente como funciona, se você tá chegando de novo aqui, já deixa o seu like aí pra gente. Não tem muito conteúdo explicando isso no YouTube, então vale aquele like, tá pessoal? É o seguinte, o que é o motorhome por cotas ou compartilhado? Aqui no Brasil existem muitos imóveis, principalmente em regiões turísticas, que são assim. Que você compra uma cota de um imóvel, por exemplo, e você tem direito a usar ele algumas vezes no ano. E o motorhome é a mesma coisa. Você vai comprar uma cota e você tem direito a usar alguns dias, meses, enfim, do ano. E eu vou trazer pra vocês aqui quais são as empresas, algumas empresas, porque esse mercado expandiu muito, né, durante os últimos dois anos. E eu vou mostrar pra vocês algumas opções de empresas que estão fazendo isso, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, tem a LiberCampers, tá? Que é uma das empresas que também trabalham com isso. Então aqui, ó, realize seu sonho de ter um motorhome, alcance sua liberdade e vê momentos não esquecíveis com a família e amigos. Então vamos ver aqui o preço deles, né? Fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou colocar aqui o preço de todas as empresas, tá bom? Pra vocês terem uma ideia de como que funciona. Olha aqui a proposta da empresa. Se você puder ser um motorhome com economia de pelo menos 80%, dividido todos os custos com outras pessoas, continuando a ser dono do motorhome e utilizando da mesma forma o seu veículo. É exatamente isso que é a multipropriedade de motorhome proporcional. Então, tipo assim, aqui eles já usam já o termo multipropriedade, tá? Que é exatamente isso de motorhome, tá? Ó, propriedade compartilhada de motorhome e seus benefícios. Eu não vou estar lendo aqui, é, tintim por tintim pra vocês, tá? Eu vou dar um resumo geral de tudo aquilo que eu já pesquisei. Por exemplo, o da Liber, é... Um motorhome pode ter até 4 ou 10 cotistas, definido previamente antes da compra do motorhome pelos cotistas, né? Então é mais, no máximo, 10 pessoas pra ser dono desse motorhome. Normalmente, pessoal, essa questão de multipropriedade, né? Ou cotas, enfim, motorhome compartilhado, como vocês quiserem referir-se a isso. Os motorhomes, eles são motorhomes não artesanais, sabe? São motorhomes já de luxo, né? Um motorhome com a qualidade, assim, muito mais avançada, tá? Ok? Só pra deixar isso bem claro, né? Porque se você for comparar, às vezes, o valor da COD, você fazer um motorhome artesanal, às vezes você pode achar que não compensa. E não é bem isso. Aí você precisa analisar pra quê que... Qual é o teu objetivo do motorhome? Você quer um motorhome o quê? Pra você viver na estrada? Ou você quer um motorhome pra você, de vez em quando, estar em umas férias, feriados, enfim, utilizando menos vezes ao ano. Por exemplo, sei lá, duas vezes ao ano, três, quatro. Então, seria interessante você pensar no motorhome compartilhado, ok? Olha só, da Liber, aqui, ó, valores das cotas variam de 40 até 120 mil, dependendo do veículo e das quantidades de cotistas, tá? Agora vamos pra outra empresa bem conhecida, que é a Pura Vida, né? Que também está trabalhando com isso, tá? Vamos ver se eles têm aqui valores. Qual o valor do investimento? Os custos envolvidos na multipropriedade de motorhome são os mesmos tipos de custos de uma compra individual, porém, com valores muito inferiores, já que estes serão rateados, ou seja, você gastará no momento da aquisição da sua cota e depois na administração e manutenção do veículo. Atualmente, os valores das cotas variam, depende do veículo e da quantidade de cotista. Então, aqui na Pura Vida, eles vão ter van também, enfim, vão ter outros tipos de motorhome mais, assim, populares, digamos assim. Se você tiver interesse, é só você entrar em contato, porque aqui não está mencionando valores específicos. Tem essa outra empresa também, chamado Parking Living. Essa empresa também, ela aqui tem até o valor, sabe? A partir de quanto que você tem o seu motorhome, pode adquirir o seu motorhome, né? A cota. E são motorhome de luxo esse daqui, tá? Mas, se eu não me engano, é a partir de 82 mil reais. Eu vi alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui o valor das cotas. Por exemplo, dessa van, é 77 mil. Já desse motorhome de luxo, é 92 mil. São motorhomes novos, tá, pessoal? Olha aqui, até já está explicando. Essa daqui, eles colocaram para vender aqui no site, pelo menos não está atualizada até o dia que eu estou gravando. E são oito cotas. Foram liberadas e, a princípio, não foram vendidas nenhuma. Mas esse motorhome de luxo aqui, já foram vendidas seis. Então, só faltam duas para completar a cota. Para você ver como está sendo procurado isso. Porque você imagine quanto que é um motorhome desse, se você for comprar, se você for investir um motorhome desse. Esse motorhome deve ser o que, gente? Mais de 800 mil, 1 milhão? Eu não sei, mas eu sei que é um valor assim. Então, dependendo para que você deseja usar, vale a pena realmente comprar a cota. Aqui também tem essa outra empresa. Sherry for Fun, acho que é isso que fala. Modo compartilhado também, tá? Vamos ver aqui. Olha só, esse daqui, para você ter uma ideia, as cotas já foram encerradas. Ele só está oferecendo locação. Inclusive, se você quiser saber sobre locação de motorhome, nós temos vários vídeos aqui, tá? Tanto de motorhome de luxo, como de mais simples, para você locar, tá? Só verificar aqui no nosso canal. Vamos ver. Olha, esse daqui, olha. Esse daqui acomoda até cinco pessoas, tal. Cotas a partir de 36 mil entrada. Utilização de até 55 dias no ano. Consulta e condições facilitadas de pagamento. Então, todas elas vai ter uma quantidade de dias que você vai poder usar no ano. Se eu não me engano, a que eu mostrei para vocês, essa parking livre aqui, se eu não me engano, é 40 dias que você pode usar no ano, tá? Bom, pessoal, a princípio eu trouxe, então, essas quatro empresas para vocês conhecerem, né? Eu acredito que vocês conseguiram entender bem como que funciona a questão de motorhome compartilhado, de comprar por cotas os motorhomes. E, às vezes, você pode estar pensando, nossa, é muito absurdo. Então, tudo depende do pra quê que você vai utilizar esse motorhome, né? Se você for comparar, até uma construção de um motorhome artesanal, não está nada barato. Porque o motorhome, gente, parado, o custo dele é muito alto. E quanto mais caro, quanto mais novo o motorhome, mais custo você vai ter. Você imagina você pagar o imposto de um motorhome por ano. Então, tudo isso você tem que analisar. Agora, eu já entendo que se você for para morar em um motorhome, aí, esse sistema de motorhome compartilhado para vocês, acredito que não dá, né? Porque você não pode usar toda hora, o momento que você quiser. Você tem que ter uma programação, um agendamento, e algumas empresas oferecem 40 dias, outros 50, enfim, né? Tudo depende da negociação ali que você fizer com a empresa e da quantidade de cotista. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like. Até mais. Tchau. Tchau.